A raiva é uma doença grave e pode ser fatal. O vírus é transmitido pela saliva após a pessoa ser mordida ou arranhada por animais infectados. Os sintomas da raiva podem variar de uma simples febre ao coma de pessoas infectadas. A raiva é uma doença grave e invariavelmente fatal que acomete o cérebro e a medula espinhal das pessoas atingidas. O agente causador é o vírus da raiva, que está presente na saliva de cães, gatos, de diversos animais silvestres, como morcegos, raposas, sonhinhos, macacos, entre outros, e também nos chamados animais de produção. Os sintomas que acometem as pessoas com raiva são a febre, dor de cabeça, mal-estar, irritabilidade, ansiedade, agitação, confusão mental, alterações de comportamento, espasmos musculares que se intensificam a partir de estímulos táteis, sonoros ou luminosos. E aí o paciente pode evoluir para coma, parada respiratória e óbito ao final de 5 a 7 dias do início da sintomatologia. Desde abril do ano passado, a prefeitura de Teresina disponibiliza no hospital do bairro Primavera, na zona norte da cidade, doses da vacina antirrábica. A importância da sala de vacina antirrábica é que a gente pode atender toda a população acometida de mordedura de animal, que existe no estado do Piauí, assim também como dos municípios vizinhos, no caso Timon, que vem muito paciente de Timon também acometido dessas mordeduras e a gente faz esse atendimento, né? E é muito importante porque a gente sabe que a raiva é uma doença que mata, né? Então precisa que realmente as pessoas venham até o hospital para que tenha esse atendimento, para evitar a doença raiva e possivelmente até a morte. Desde que o serviço passou a ser oferecido para a população, já foram aplicadas mais de 14 mil vacinas antirrábicas, com uma média de mil aplicações mensais. Para ter acesso ao serviço, o paciente deve possuir o cartão do SUS, entre outros documentos. As pessoas, quando adentram ao Hospital da Primavera, elas fazem uma ficha, um cadastro na recepção. Esse cadastro, ele é um cadastro que precisa do cartão nacional do SUS, né? Seus documentos também são necessários, como RG, CPF. E após esse cadastro, aqui no atendimento, eles se dirigem à sala do médico. Então, quando eles adentram a sala do médico, eles têm um atendimento, também uma avaliação médica e, posteriormente, seguem para a sala de vacina. Então, vamos lá.